e seja muito bem-vindo esse vídeo vou mostrar aqui para você rapidinho as entradas do t911 aqui o nosso indicador que ele é dá para você usar em mesas proprietárias e dá para você também usar na sua conta pessoal tá legal lembrando que é muito simples pintou verdinha uma compra pintou vermelhinho uma venda tá vendo bem simples de ser operado eu vou mostrar para vocês agora as análises que a gente tem para poder estar operando ele tá lembrando que a gente tem dois tipos de análise a primeira análise a análise de stop no candle ou seja uma análise que é um pouco mais afiada mais aprimorada e que você deve ter um spread zero aqui para tá operando né que é uma compra aqui o stop na mínima e você ir buscando os álcool está vendo uma compra aqui o stop na mínima aí acabou buscando stop uma venda aqui o stop aqui tá vendo aí buscar os álcool uma compra aqui o stop aqui foi buscar os álcool uma venda aqui o stop aqui foi buscar os álcool para operar isso daqui você precisa de ter um spread zero na tua corretora tá agora para quem a eu quero alongar mais o trade eu sou mais não não sou tão scalper eu quero fazer três maiores você vem buscar essa outra técnica aqui ó compra aqui o stop aqui e você vai fazer um lucro um risco vezes um ou vezes meio porque a certividade é alta tá vezes meio vai funcionar bastante e vezes um também né pode buscar mais o que que é o lucro vezes um né o prejuízo vezes um você vai pegar o tamanho desse espaçamento e projetar ele para cima né ou seja nesse caso aqui a gente tá com mais ou menos abaixo aqui deu 241 tá ok o lucro tá aqui mais ou menos nessa região aqui ó 241 tá aqui ó ele quase pegou mas ele não deu stop de lá ele pegou tá vendo então deu deu lucro aqui essa operação e vezes meio seria a metade do caminho aqui ó tá vendo então entrou aqui tal prejuízo daqui o lucro tá no bolso beleza essa compra aqui comprei prejuízo daqui né e teve essa venda que o stop tá lá na máxima lá o stopzinho aqui igual aqui ó comprou aqui o stop daqui você fez o lucro aqui tá vendo o que 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 pode acontecer algumas vezes dá para você fazer uma trava de red você tá comprado por exemplo com esse primeiro trade aqui ó você tá comprado né com mais ou menos um de lote né e você vendeu aqui ó imagine que você tá com 0.01 aqui e aqui você pode vender 0.2 0.02 então imagine que você tá perdendo aqui nessa região sem na compra sem pontos por exemplo né e aqui você entra com 02 ganhando 50 pontos da mesma coisa então você vai sair no final aqui com 0 entendeu você matou o prejuízo dessa operação nessa operação que deu lucro tá bom então é uma trava de rede que dá para você fazer vamos seguir aqui próximo trade lembra que para quem opera em mesa proprietária se você fizer um trade por dia buscando aí 0.25 já é uma meta muito boa buscando meio por cento ao dia já é uma meta muito boa com o indicador tá porque tem dias que ele tá pior você tem que analisar aí eu ensino tem todo um treinamento onde eu te explico como que faz como que funciona os dois tipos de operacional tá bom e você analisa e ver qual que você vai querer operar tá vamos seguir aqui teve uma compra o stop aqui e o o lucro tá lá teve uma venda stop aqui e o lucro tá aqui tá vendo pode calcular aqui um de prejuízo para um de lucro tá então a venda do lucro se a gente para analisar essas duas aqui deu zero a zero né e aqui a gente teve um positivo dois positivo e três positivo e aqui a gente matou o trade né que vamos não considerar zero então você tá 33 dispositivo se você busca meio por cento por operação aqui você já fez um e meio por cento se você opera em mesa proprietária com 100 mil dólares né você fez aqui mil e quinhentos entendeu um por cento um e meio por cento então 1500 dólares já daí mais ou menos uns sete e oito mil reais é um lucro bom você entende né mas dá para a gente seguir operando aqui também tá vendo que teve essa compra né com de novo a trava de rede olha que duas vezes aconteceu hoje em ó a compra com stop aqui não esquece do stop andou um pouquinho andou aqui mais ou menos cinquenta por cento ele andou se você não saiu aqui aqui teve uma venda então você vendeu aqui travou no red mercado e aí despencou que o mercado então ele pagou o prejuízo dessa operação se você comprou 0.01 por exemplo e vendeu 0.02 você travou o prejuízo lucrou na venda perdeu na compra mas de repente empatou aí ou até saiu com lucro se você saiu no cinquenta por cento você saiu com lucro tá bom então esse é o nosso operacional muito simples tá eu ensino você é onde posicionar o stop eu te ensino onde entrar na operação tá o indicador nosso ele tem um alerta que você pode configurar ele de várias maneiras eu explico aqui para você como você configura e tem um alerta mostrando para você fazer um alerta que vai confirmou uma venda ele vai apitar aqui tá bom tem toda uma configuração vem a boleta que incluso tá boleta de negociação para você comprar para você vender tá bom funciona em contas red bom em mesas proprietária tá legal e também conta pessoa né basta clicar no link aqui na descrição você vai ser direcionado para uma página onde vai estar indicador de 911 é nele que você vai clicar temos planos mensais anuais tá bom semestral também você pode adquirir o planinho aí testar o robô testar o indicador mesmo se você não gostar você tem garantias aí de sete dias fiquem tranquilos é só solicitar o reembolso e tá tudo certo recebe um treinamento tá bom todo apropriado mesmo para mesa proprietária e a conta pessoal tem o mesmo treinamento certo para as duas coisas juntamente até com gerenciamento de risco aí beleza é isso aí espero que vocês têm entendido caso tem alguma dúvida entre em contato comigo estou à disposição mas o link na descrição vai te direcionar para os nossos sites com os nossos produtos sucesso para você e bons treinos